E aí, gente, beleza? Bem-vindos de volta a Watch Dogs 2. Falando em dogs, eita, olha, é um cachorro, mano. Eu consigo, eu consigo pegar esse cachorro? Ah, cachorro, vem aqui, por que você tá andando sozinho por aí? Bom menino, bom menino, eu não sei por que você tá andando por aí sozinho, mas você é um bom garoto. Mano, eu realmente tenho como conseguir um cachorro? Eu acho que não, né, mas tudo bem. Tá bom, vai pra casa. Eu não sei por que você tá andando por aí sozinho, mas enfim, tudo bem. Onde estávamos mesmo, tá? O último episódio, ele foi muito legal, né? A gente, tem bastante cachorro aqui. A gente conheceu o Jack Sparrow, que ele é contra Bloomy. A gente fez umas coisas muito... Tá, a gente quebrou o poste aqui. A gente fez umas coisas muito legais de hackear contra o tempo com o drone, umas coisas muito da hora. Também teve mulheres peladas dançando atrás do Jack Sparrow, que eu tive que censurar. Foi um episódio muito legal. E agora a gente tem algumas missões do próprio Jack Sparrow. Que era... Qual que era mesmo? Cadê? Aqui, ó. O Noodle na palma da mão. Encontra-se com o Ray no Hackerspace. Legal, eu nem tava lá, né? Mas enfim, tudo bem. Então vamos encontrar com o Ray, que é o... É o que eu chamo de Jack Sparrow lá no Hackerspace. Aparentemente a Noodle é mais ou menos uma coisa semelhante a Google. Pelo que dá pra entender, né? Então parece que vai ser uma coisa interessantinha. Então vamos lá. Onde que está o Ray? Ele deve estar fazendo zorra dele lá aqui. E a Citarra deve estar olhando pra ele com cara de quem. Não tá nem um pouco contente dele estar aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Cadê você, o Ray? Ou Jack Sparrow? Se é que um desses é mesmo o seu nome, né? Ele está aqui. Beleza. Vamos lá. E aí, o Ray? Diga! Qual é a missão que você tem para nós? Deve ser divertido, porque esse cara parece meio doidão. Eu estou pronto, cara. Eu estou na pilha. Sério, modo hacktivista. Ativado. Então, cara, como é que a gente ataca a Bloom? O que foi? Segura a tua onda aí, irmão. Vocês vão ter que trabalhar pra chegar na Bloom. Mesmo com a minha ajuda. O Ray está instruindo ele sem mim? Devíamos fazer isso juntos. Não, só não queria te perturbar. Perturbar? Que nada. Vamos lá, Marcos. Instruções. Tá bom. Vamos lá, então. Ah. Tem alguma coisa que eu devo saber? Então, vamos. Vamos dar uma olhada nos coletores de dados de larga escala no Noodle. Toda vez que faz uma pesquisa, de geladeiras até pornô bizarro, eles aprendem mais sobre você. Tá. Fazem perfil de dados. Certo. Mas o que você não sabia era que a Bloom já colocou as patas sujas em todos os dados. Puta merda. Isso é bom, Cetara. Os dados do Noodle são o que a Bloom precisa pra fortalecer o Bellwether, pra puxar ainda mais a marionete. Se botarmos as mãos nisso, poderemos acabar com vários alvos diferentes. Posso ajudar com isso. Não dá pra hackear o Noodle, a menos que entre na fazenda de servidores. E não dá pra entrar lá sem credencial. Porra, não dá nem pra entrar na sala. Só os funcionários. De quem você acha que o Rob Zombie aqui conseguiu essas informações? O Rob Zombie. Tá bom. Ah, parece ser simples o bastante, né? Vamos lá. Tá bom. Dancinhas à parte. Parece ser... Encontre o Rachel na loja de roupas. Ah, eu preciso também mudar minha roupa? Ah, mas eu gosto da minha roupa. Eu tenho esse tipo de missão que pede pra me mudar de roupa. Mas tudo bem, tá bom. Como se vestiria mesmo um motorista de ônibus da Noodle? Eu não sei exatamente. Talvez eu precise só... Bom, eu não sei. Onde fica... Desculpa. Onde fica essa loja? Deixa eu usar o Noodle Maps pra poder comprar uma roupa da Noodle. É... É aqui, né? Tá bom. Então, beleza. É logo ali subindo a rua, né? Deixa eu pedir de qualquer jeito um carro. Porque depois eu vou precisar... Eu vou precisar também de... De um carro. Ah, ele tá aqui do lado. Tá bom. Vamos lá, meu carrinho bonitinho. Eita, pô. Tá bom. Olha o caminho do... Um ônibus do Noodle aqui. Eu não posso roubar ele já agora, não. Tá bom, tá bom. Imagina que eles não iam gostar disso. Tá bom. Ah. Ah, vira carro. Ah, cadê? É esse Stack Vine. Acho que é, né? Eu vou mudar o meu corte de cabelo? É isso? E aí, eu, Rachel. Ah, eu tenho que falar com você? Tudo bem. Tá pronto? Tô. Vamos nessa. Que tipo de roupa que eu vou ter que usar, o Rachel? Hã? Pegue o ônibus. Ué? Era... Era só pra encontrar com ele aqui? Tá bom. Onde tá o ônibus, então? Ah, ele tá na... Mano, ele tá lá na rua que eu tava. Oh, caramba. Eu não entendi. Ah, aqui deve ter... Colegas de equipes tá muito longe. Ah, tá. O Rachel tem que tá comigo. Tá bom. Vamos lá, Rachel. É... Entra aqui no... Entra aqui nesse carro. Pegue o ônibus da Noodle com o Rachel. Tá bom. Vamos lá, Rachel. Ah... Engui o estacionamento pra você. O motorista deixa isso lá todo dia pra ir pegar o café. Bom demais. Beleza, irmão. Deixa eu falar uma coisa logo de cara. Me desculpe por qualquer coisa que você vá ver a partir de agora. Tá brincando? Eu tô vendo pela primeira vez o seu alter ego, o Rachel Carlin, programador corporativo. Por que eu tenho a impressão de que isso foi uma má ideia? De boa. Vou pegar leve com você. Ah... Por que exatamente ele falou pra mim... Que eu... Das coisas que eu vou ver, mas... Tudo bem. Tá bom. Chegamos. Onde que eu consegui entrar com o carro? Aqui. Daí... Eu tô aqui. Beleza. Cheguei. Achei. Ah... Então vamos lá, Rachel. Você vai de carona. Aparentemente. É onde que eu entre aqui, né? Beleza. Não vai ser muito legal eu dirigindo um ônibus, porque eu sou péssimo até com carros, mas... Tudo bem. Vamos nasce. Acho que não tem problema. Hum... 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 O que exatamente é um ônibus da... Noodle? Ok. Onde é que tal o GPS? Ai... Senta aí. Eu já entendi, cara. Saquei. Só... Qual é? GPS? Eu sei onde ele fica. Cima, cima. Peguei você. Tá bom, Horatio. Pode deixar. Ah... Eu quero tirar a música. Como que eu tiro a música? Como que eu tiro a música? Tá bom. Isso é o botão de pegar arma. Eu quero... Eu... 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 Realmente... Eu quero tirar a música, porque isso vai ter problema de direitos autorais. Ah... Tá bom. Dane-se vai. Tudo bem. Dane. Vamos nessa. Baixa a arma, Horatio. Vou quer dizer... Retro. Isso provavelmente vai ser meio ruim. Ah... Sai daqui. Complete a linha de ônibus até o campus do Noodle. Eu acho que eu já fui no campus do Noodle. Eu não tenho certeza. Se eu não me engano... Ah... Eu não tenho certeza. Tá bom. É só parar aqui mesmo. No meio da rua. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É o ônibus de funcionários da Noodle. Ah, entendi. Eu levo os funcionários da Noodle para o trabalho. É você o primeiro ano no ônibus? Fazer o quê? Eu sou um funcionário feliz? Então, tomar aqueles sucos mudou a minha vida. Eu me sinto mais leve, a mente aberta. Sinto muito informar, mas os sucos não servem para nada. Você nunca provou o meu suco. É sério. O melhor é a polpa. Ela é a parte saudável. Fazer suco tira tudo isso. Você acaba bebendo só açúcar. Fazer vitamina é que é a porra. Dá para encher de fruta, verdura, super comidas. Super comidas? É. Tipo goji, rodimaca, essas coisas boas. Você tem muito o que aprender. Ah... O quê? Sabe que não tem pesquisa séria sobre super comidas. A mulher olhou. Esse ônibus está com nitro? Mas tudo bem, você sabe que... É bom, o ônibus vai chegar um pouco mais cedo hoje para o trabalho. E tem dias como hoje. Valeu, mano. Estou quase engasgando com tanta pretensão aqui. E eu pensei que trabalhar na Blume era ruim. É nada. A conversa aqui é muito agradável. Eu estou adorando cada coisa que eles estão falando. Ah, não. Mas enfim, tudo bem. Chegamos. É exatamente onde eu pensava. Eu já vim aqui uma vez. Se não me engano, eu vim aqui numa das missões da Sitara secundárias que você tem que pintar as coisas. Beleza. Chegamos. Ah, tem mais gente entrando? Oi. Tudo bom? E aí, gente. Beleza? Eu trabalho aqui. Sim, eu trabalho. Eu sou um... Bigão. Empregado da Nudo. Ahn? Não, não. Pode voltar a conversar, gente. Pode voltar. Não se preocupar. Eles estão com medo de conversar. Enfim. Sim. E a comida me deu ânsia de vômito. Eu prefiro ficar com fome da próxima vez. Esse novo restaurante japonês não presta. O shoyu é tão sem graça... Enfim. Nunca termina de falar. Enfim, chegamos, né? Chegamos na Nudo. Beleza? Agora eu posso entrar na Nudo? E agora eu tenho o cartão... Alguma coisa assim que eu achar. Que medo, mano. Fala aí, o que foi? Ninguém se parece com a gente. Ah, cara. Bem-vindo ao Silicon Valley. Aí, aí. Como se chama um negro cercado por um monte de gente branca? Como? Senhor presidente. Aí, se virem a gente juntos, vão pensar que a gente tá armando. Nós estamos. Tá bom. Beleza. É chave de acesso. Tá bom, eu tenho... Cara, eu sinto tão... Ah, eu tenho que seguir ele. Tô, desculpa. Exposto. Então, bem-vindo ao meu mundo. Só tem mais três negros trabalhando aqui. Dois homens e uma mulher. Tem uma lista de e-mails, só nós. Que dureza. Olha só. Você tá lutando pelo que vale a pena. Lutando a cara das corporações no vale. Você só sabe o que é vida corporativa depois de ser o único irmão na reunião e ter que representar toda a raça negra. Meu Deus! Se eu ganhasse um centavo pra cada vez que alguém me elogia por... Saber falar bem? Então, cadê os servidores? Não ficam aqui. Eles todos ficam no subsolo do prédio do Nudeu Maps. Você precisa de uma autorização especial pra entrar lá. Os gerentes no andar de cima podem resolver isso. É só repetir o que você fez no ônibus naquela vez e tá tudo certo. Mano, aqui... Eu preciso me reabastecer pra aguentar o dia. Mano, aqui é muito legal, Rachel. E aí? Quer um café? Não, tô de boa. Mano, aqui parece ser muito legal. Seu merda. Tá certo, então. Eu tenho certeza que você vai ser mais franco com o RH. Aproveita o café. Cuidado aí! Tu é novo aqui? Sim. É. Droxo. Eu ia adorar acabar com a vida dele. Eu não aguento mais esse filho da puta. Oi, Becky. Oi, Becky. Opa, tudo bom? Ele deu me vigiado desde o dia que eu cheguei aqui. E agora tá me ameaçando com essa porra de RH. Você acha que ele sacou você? Droga. Você tem ideia de quanto tempo eu passaria na cadeia? Se eu entrar na fazenda de servidores, eu posso apagar a porra toda. Relaxa, a gente vai cuidar disso. Ninguém vai pra cadeia. A gente se fala. Tá bom, eu vou fazer duas coisas então lá nos servidores, né? Nossa. Tá bom, então a gente tem duas coisas pra fazer lá nos servidores. Beleza, Rachel. Qual é o plano pra chegar na fazenda de servidores do Nudel? Nossa, aqui é muito legal. A melhor opção é o elevador da área de manutenção no segundo andar do Nudel Maps. Mas cuidado, hein? A segurança é pesada. Nem eu tenho acesso. Tranquilo. De boa. Aqui já é a área restrita, tá? Aqui eu não consigo. Então eu preciso pegar... Caramba, tem um mosquito pousando na minha cara. É com você que eu pego o negócio? Não, eu posso roubar dinheiro dele. Ah, ali. Tá, tem uma câmera ali. E daí... E daí... Ah, não. Não... Não... Não dá onde eu esperava. Hum... Como que eu faço pra hackear ali dentro? É... É... Ah! Eu consigo usar os... Tubos de ventilação? Tá, eu consigo abrir. É... Ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah... Ah, ah, ah... 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 Sobe... Não tanto... Tá... E... E daí vem pra cá... Tem... Sobe mais um pouquinho... Isso... Ah... 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 Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Não, 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 não. Yes, deu certo. Mano, deu certo. Tá bom. É, abre. E daí, eu tenho que aqui, alguma coisa ali. Yes, eu peguei. Beleza, agora eu sou a senhora Laura Kim. Como eu entro no Noodle Maps? Laura Kim? Se você conseguiu a ideia dela, deve poder simplesmente entrar. Tá bom, parece simples. E daí, eu tenho que sair lá fora, então. Beleza. Abre a porta, eu sou a senhora Laura alguma coisa. Mano, aqui é muito legal. Aqui é muito legal. Tá bom. E daí, eu entro. E daí, eu tenho que ir lá... A segurança do Noodle Maps não brinque em serviço, se cuida. Oh, é com a Laura Kim que você tá falando. É, então, relaxa. É pra cá? Não. Onde que eu tenho que ir? Ah, tá ali, provavelmente. Abre a porta. Tá, aqui ainda não é zona restrita. Então, beleza. É, eu entro aqui no elevador. E... Elevadores. Rache, eles vão pra sala do servidor? Sim, mas não com você. Reconhecimento facial. Reconhecimento facial? Em vez disso, vá pra área de acesso de manutenção. Como planejamos, lembra? Beleza, beleza. Tá bom, tá bom. É... Tem esses dois carinhas e o que eu tenho que hackear... É... É... Tem... E o que eu tenho que hackear tá ali. Ah... Tá bom. Eu hackeei isso aqui. Eu acho que isso aqui é secundário, não é exatamente o que eu preciso. Ah, então tá. Eu tenho que ir ali. Só que eu tenho que ir pessoalmente. É... E tem dois seguranças aqui. É... Eu vou tentar... Tem alguma câmera aqui? Alguma coisa que possa me ferrar? Delícia, eu não posso esperar. Beleza. Aqui. Tá bom. Rápido, rápido. Beleza. Tá bom. Yes. Yay! E aquele cara que tá na outra sala lá, está comodamente sem nem... Se tocar aqui, ia acontecer alguma coisa. Então vamos destravar logo antes que aquele cara resolva vir. Isso. Ah... Instale um backdoor no noodle. É... Eu tenho que... Trazer alguma coisa aqui? Não, né? Eu já posso ir, né? Agora, né? Ah... Não, botei errado. Botei errado. Põe a arma pra dentro. É... Ah, ainda não é aqui? Hum... Eu... Posso usar o meu carrinho aqui? O meu Juniper aqui? Não entendi direito porque eu faria isso, mas tudo bem. É... Ah... Daí... Vem pra... Não... Pra... Eu não consigo ver direito. Eita, caramba. Ah... Aqui... E daí... Deu lá fora, ué. Isso não... Isso não é exatamente o que eu queria, provavelmente. Tá. É... Aparentemente tá lá em cima. Eu tenho que subir a escada e... Ah, tá. Entendi. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Tá, vai. Ele liberou uma porta aqui, né? É, aquela porta que tava trancada aqui, né? Tá. Ah... Tem um alarme aqui. E tem um cara ali. E... É... Tá. Eu vou fazer isso aqui com ele. E daí... E daí eu faço isso aqui com ele. Beleza. Maravilha. Pum! E daí... Câmera? Por que câmera? Hum? Ah... Reconhecimento facial? Ah... Por que eu iria querer fazer isso mesmo? Ah... Tirar foto? Ah, vou tirar uma foto minha, por que não? Eu acho que isso é uma boa ideia, né? Hum... Eu consigo abrir essa porta? Consigo. E daí... Sobe. Sobe, Marcos. Isso. E daí sobe aqui também. E... Beleza. Hum... Eu acho que eu vou precisar do meu... Juniper agora. Ah, não. É... B, segura pra retornar. Isso. Daí põe aqui. Ah... Agora abre. E vamos ver o que temos aqui. Abre. Espero que não tenha mais pessoas aqui, porque isso é um saco. Ixi... Alguém tá aqui. Deu? Nada. Nada. Sério, mano. Vai devagar. Sem pressão. Fica calmo, Rach. Eu tô quase no poço do elevador. Hum... Circuito fechado. Ele tá parando... Hum... Aqui dentro, eu imagino. Hum... Seu Juniper está sendo detectado, eu sei. Hum... Onde que aquele negócio leva? É aqui dentro? Ah, tá. É ali. Hum... Então tá. Eu tenho que vir aqui em pessoa. Não tem jeito. Então beleza. Hum... Tem uma pessoa aqui dentro e um... Hum... Tá bom. Vamos fazer isso aqui. E daí aqui... Espero que quem tá lá dentro não me veja. Tudo bem. Hum... Ah, aqui só tem esse robô. Tá bom. Hum... Hum... Tá bom. Eu sei que eu tô entrando numa área restrita. Mas tudo está em ordem. Então não tem problema. Não, 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 não. Sistemas funcionando normalmente. Isso. Sistemas funcionando normalmente. Mas você pode não vir pra cá, por favor? Os sistemas estão em operação ideal. Sim, eu sei. Não, 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 não. Não, 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 não. Filho da mãe. Troca. Troca. Não. Troca, tem um cara atrás de mim. Eu não escolhi a hora certa pra fazer isso. Eu não escolhi a hora certa pra fazer isso. Vai logo. Vai logo. É, eu não devia estar aqui. Nossa, mano. Não, você é doido. Au. Vixe, mano. Ferrou. Ferrou. Nossa, mano. Ferrou. Maldito robô estúpido. É... Tá bom, eu vou ter que... Ah, não. É... Hum... Não, não, não. Tem um cara atrás de mim, tem um cara atrás de mim. Tá bom. Ah... Droga. Não, não, não. Hum... Ah... Tá, vai rápido. Cadê a porcaria da porta? A porcaria da porta. Ah, não. Ah, não. Não. Droga, tem muito cara aqui. Tem muito cara aqui. Tem muito cara aqui. Não. Ah... Droga. Ah... É... Onde que eu tenho aqui? Eu tô ferrado. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Não. 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 Vai. Vai. Vai, Marcos. Vai. Eu acho que ele ainda tá me acertando. Ah, saco. Eu sabia que isso não ia dar certo. Ah... Tá bom. Tá bom. Eu imaginei que isso não ia dar certo. Maldito robô estúpido. Tá brincando que eu entrei aqui fora de novo? O tempo tá vermelho ou tá chovendo sangue? O tempo tá vermelho ou tá chovendo sangue? Me dá pseudofensoso cara. Ah.